Fala galera do YouTube, boa noite Aqueles caras Tem tempo que a gente não assiste aqueles caras Mas que caras? Mas toda vez isso, cara Toda vez eu tenho que explicar pra vocês Aqueles caras, cara, aqueles Hoje, nós vamos... Gente, dá oi pro YouTube Esse vídeo tá muito bom Cara, esse aqui é um vídeo especial, por quê? Hoje, aqueles caras, eles não vão ser A bancada que julga Eles vão ser os julgados, né? Já vou deixar um like e vou deixar um comentário Aqueles caras, né? Se você puder deixar um like e um comentário também Eu agradeço demais E vambora então Quem não está mentindo? Nós somos aqueles caras E hoje, em comemoração aos 2 milhões de inscritos Meu Deus, o pig tá de cabelo azul Decidimos inverter os papéis E seremos os participantes Teremos 6 histórias contadas Olha a estileira do Alvinho Rachiche Cada um de nós, mas só uma é... Que? E só o Alvinho? Não tirou nem o lacre do sapato, pai? E quem vai tentar acertar essa São velhos conhecidos Será que eles vão conseguir? Tá, vamos lá O primeiro eu não lembro O segundo Vem descobrir Tá Vamos lá Olha a tropa Ó, o primeiro eu não lembro O segundo também não O terceiro é o polícia eu lembro O quarto Eu tenho uma lembrança Mas eu não lembro quem é O quinto Era o videomaker de um MC famoso E o sexto Era o louco do beatbox Certo? Tá chegando aí Tá bom Aí, na moral Entra pulando corda já Meu tronco tá cada dia mais bonito Tá, meu tronco Ai, papo Eu tô mesmo assim, tá? É, meu tronco Uma experiência Uma experiência diferenciada Vai ficar em pé uma horinha aí, ó É estranho, né, mano? Muito, moleque? Eu tô aí caminhando assim Tem uma luz lá pra cara Eu confesso que eu queria estar aqui uma vez Nossa Gente, o Pig tá olhando muito Pra boquinha do Maciel Ele já é esse sonho Tô louco? É isso Gente, vai rolar um beijo na boca Gente Olha o clima Vai ficar em pé uma horinha aí, ó Estranho, né, mano? Muito, moleque Eu tô aí caminhando assim Tem uma luz lá pra cá Olha Cara Eu confesso Pigzada XD Acho que eu queria estar aqui uma vez E vou realizar esse sonho É isso Então, vambora Gente, rock bala Que isso Mano, eu tô mal acostumado E eu tô começando a analisar Atrapalhei? Desculpa aí, né? Foi mal, cara Zabando o cara daqui Sendo que eu deveria estar sendo analisado Eu tenho certeza Mas, cara Por isso mesmo Eu vou te falar Um vídeo muito Ah, o primeiro é o mano Que vendia conteúdo adulto Pode crer Inicial, tá, gente? A gente tá muito feliz, inclusive De estar aqui com vocês E quem botou a gente nessa boa aqui Foi a Ruffles Pra gente viver essa onda Curtir esse vídeo Muito maneiro Pra comemorar também Dois milhões de inscritos Olha 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 Você é inscrito no canal deles? Eu sou Você é inscrito no meu? Olha aí, né? Mas, na verdade mesmo, rapaziada Quem vai curtir São os caras ali, né? Que vão estar comendo uma Rufflesinha Enquanto a gente vai ter que aqui Vinte e oito anos Vou com o Marcel Cara, minha história Eu acho que eu posso chamar ela de Embaixo? Da quinta série Assim Vamo lá então Uma coisa Uma coisa o quê? Aqui assim não? Uma parada nessa pegada assim? Baixa e esquerda? Boa noite Boa noite Sou Francisco Veiga Me chamam de Chico Moedas A minha idade Sou vinte e nove anos Muito bem Aproveitados Vividos É O nome da minha história Pode ser Amigo do Casimiro Bom, eu sou filho Rockballa Tem obra também Tem alguns Tenho vinte e nove anos E cara O título da minha história Loucura de amor Pode ser? Tá bom, tá bom Ele ama Ele ama O cara é romântico Boa tarde a todos Eu sou o Guilherme Guilherme Eutrão Tenho trinta anos E a minha história É bem simples Assim Eu resumiria Como o dia em que Eu quase levei a óbito Um campeão do mundo Legal Qual é, mano? Tem polícia aqui, cara Foi quase É, quase Mas é tentativa Vamos analisar Vamos analisar Cléis Posso falar uma coisa pra você? Hoje eu tô tranquilo, irmão Hoje eu tô limpo, beleza? Cléis Era esse o nome dele Manda ele guaziar o bolso, Cléis Não, não Peguei Você é meu Eu sou o Ramon Né, Donatello Tenho trinta e dois anos E a minha história Donatello é realmente O sobrenome dele Achei que era apelido É o dia Em que eu pisei numa baleia Que? Parou Não foi mim Pô, sério mesmo Vocês já vão confiar Nesse título, mano Papo reto Mano, eu tô louco É batata Ruffles Com outback ali Não foi mim É mesmo Ruffles outback Olha lá Pô, sério mesmo Vocês já vão confiar Nesse título, mano Papo reto Vocês fazem essa p*** Vocês já vão confiar Nesse título, mano Não tá maneiro, mano Ele exagerou, hein Pra mim, sério Pra mim já pode abrir a votação Ele exagerou Pra mim abre a votação aí Já manda ralar logo dois Eu sou o Alvinho Tenho trinta e poucos anos Trinta e poucos anos Não deve ter uns trinta e seis No selling Claro, trinta e poucos Mentira Quem quiser Deixa nos comentários aí Cara, trinta e pouca É mais que trinta e cinco �te e oito? Trinta e oito? Nossa. Nossa senhora. É a boca virgem. Era? Ó, o nome da menina era Júlia, hein, pessoal. E aí, basicamente, assim, eu queria dar, né, um selinho na Júlia, né, porque era selinho, andar de moldada, selinho, né, tinha essa paradinha. Legal, legal, é, é. Calma aí, cara, o Pig, tu vai ficar com a visiteira da parada. Mandou uma história, cara. Cara, incrível como essa história... Sempre é uma Júlia, mano, as mais maldosas. Cada vez mais com a história do Pig. E aí, enfim, foi aquele grupinho, tal, 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 vai, Daniel, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Aí, porque, assim, eu fiz aquela rodinha, né, né, fazia aquela rodinha pra todo mundo sei lá o que. Aí eu juntei esse perto da Júlia, ela foi chegando, tipo assim, só que veio pra mim com uma cara muito agradável, né. Ela veio pra mim, tipo assim, ela queria me dar um selinho, mas ela não queria. E aí, ela me deu um selinho, assim, ela me deu um selinho e ela saiu limpando a boca, assim, e eu, tipo assim, pô, fiquei todo envergonhado, né. Tipo, porque eu não sabia se eu usava uma clinha assim, né. Era o que, era bafo? Eu não sei. Ela deu o selinho e saiu correndo. Ela deu o selinho e saiu correndo, eu fiquei, tipo, triste no meio da festa. Sacanagem, era melhor ter continuado a beber, né. Então responde agora. Pô, é Júlia. Eu acho que é falso só por conta do Júlia. Pra escola? Salesiano. Pra escola que eu estudei, pô. E minha mãe, estudou no Salesiano também. Santa Rosa. Eu posso falar um negócio com vocês? Na moral mesmo. Tá todo mundo rizinho, que não sei o quê. Essa história não é dele, pô. Papo reto, eu vou embarcar nessa, mano. Essa história não é dele. Então, família. Cara, ele jogou pro nome mais genérico de menina desgraçada. Era que nem chegar uma menina e falar, ah, e aí o Gabriel me tratou mal. Ah. 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 O Gabriel. Ah. O Gabriel. O Gabriel. Ah. Não me diga que o Gabriel. Ah. A Júlia. Ah. Sério que foi a Júlia, né. Cara, essa história aí foi meio doideira. Foi em campus. Eu devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos. E aí os amigos tiveram uma brilhante ideia de chamar pra acampar na praia, tá ligado? Legal. Foi na praia de Farol. Farol de São Tomé. Identificação. Identificação. Dá um documento alto. De bate e pronto. A gente foi e tal, pra praia, né. Pela manhã, pô, dá uma corridinha, né. Porque eu tava correndo, tava eu e um amigo, João Carlos. Tipo assim, a gente viu na areia, um pouco a frente, uma pedra gigante, tá ligado? Aí qual a ideia? Vou vim correndo, vou ficar de cima da pedra, tá ligado? Dessa marolada aqui de cima. Só que no que eu vim correndo e eu pulei, eu botei o pé. Tipo, deu aquela amassada, tá ligado? Não era... Aí eu vi legal que não era uma pedra. Era uma pessoa. E no que eu comecei a dar... Era... Era uma baleia? Volta, eu vi que era tipo uma baleia morta encalhada, tá ligado? Eu tipo, tinha escalado a baleia que tava morta lá encalhada, tá ligado? Então não era uma baleia, era uma baleia morta. Mas não deixa de ser baleia no caso, né? É verdade, é. É, não deixa isso, né? É. Ligou pra alguém, ligou pra bombilha... Na real não, pô. A gente só foi maior coincidência, na real, porque a gente tava num lugar e tipo, ela não tava tão longe. Só que como o vento tava tipo pro outro lado, a gente não sentiu o cheiro, né? Depois eu até procurei e tinha matéria sobre a baleia que tinha morrido lá. Sacanagem, cara. Olha o baleia, 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 baleia. Caixalote. Foi porque eu procurei a matéria no outro dia e eu vi que tava escrito lá, tá ligado? Caixalote. Tava muito doidão, Donatello, confundia a baleia com a pedra. Ah, amigo do Casimiero, conta a história aí, amigo do Casimiero. A minha história é a seguinte. No início ali, que eu tava começando a aparecer nos vídeos do Cazé, a gente teve a oportunidade de ir no... No lançamento de uma coleção de roupa de um amigo nosso. Aí tranquilo, resenha, começou o evento, né? Entrei pra pegar uma bebidinha. Aí beleza, saindo, me parou uma menina, assim, bem afeçoada. E ela fala, cara, eu acho que eu já te vi em algum lugar. Pô, tô trabalhando com internet, né? Essa coisa, assim, nova. Aí ela, pô, amigo do Casimiero, você? Eu falei, pô, isso, cara. Exatamente, pô, felizinho de ser reconhecido, começando a trabalhar com homem. Aí eu passava, vi que ela tava olhando, assim, pá. Aí voltei lá, falei com ela mais um pouquinho. Cantor ou não? Nada a ver. Aí de repente, assim, o negócio já começou a melhorar, né? Aí ela perguntou assim, e aí, amor? Vamos pôr depois daqui. Amor? Aí eu falei, amor? 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 Isso é uma onda. Aqui? Qualquer nó que passa, velho. É isso aí. Amor dele. Aí eu falei, pô, não sei, vamos pensar. Menino, vamos pra onde? Sei lá o quê, mas não vou pra casa. Aquela resenha, assim, eu falei, pô, vamos tomar a última lá em casa. Vamos sair dela lá em casa e depois a gente vai embora. Tranquilinho. Ah, Chiquinho. Ô, Chiquinho sorvete. Chiquinho, fomos pra casa, aquela coisa. Ah, ah. Clima bom, domingos juntos. Ah, Chiquinho, não era pra tomar a última, Chiquinho? Podemos de manhã, carinho e tal, legal. Aí beleza, ela, pô, vou embora. Aí eu falei, tranquilo. Aí ela, saindo na porta, assim, ela põe força pro nosso Vascão. Isso aí, aí eu gostei. Não conheço, mas gostei dela. Legal. Eu sou flamenguista, né? Eu sou flamenguista, com todo o respeito ao gigantesco. Eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista. Isso aí, nós é Flamengo, parceiro. Isso aí, nós é Flamengo, parceiro. Isso aí, nós é Flamengo, na relíquia do Adriano. Não peida não, parceiro. Aí põe embora, ela, pô, que fosse. Eu falei, cara, que Vascão. Você é moleque que eu sou Vasco, né? Ela, beijo, Alan. Tô indo. Alan? Nossa, confundiu com o estagiário, mano. Nossa, gente. Alan é o estagiário, amigo do, 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 do Cazé também. Que é Vasco e os caralho. Nossa senhora, galera. Olha o problema aí, cara. Nossa. O estagiário que é, o estagiário que é... Casadão, né? Casadão. Eita, estagiário. Ah, isso eu quero o estagiário. Ah, 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 ah. Maravilhoso. Mera, eu fui congelado na porta. Ei, mano, tô dando respeito. Ela não te viu assim. Ah, de rolar só vi. Ela, ela te viu. Ela te viu legal. Não. É verdade. Ela acha que ela viu a p*** do estagiário, né? Mano. Ela não ficou errado, não? Será que não rolou um... Ai, amanhã. Basicamente, cara, eu conheci uma menina no Instagram. Só que ela tava passando no final de semana. Irado o boot do Beltrão, tá? Basicamente, cara, eu conheci uma menina no Instagram. Só que ela tava passando no final de semana aqui no Rio, né? Aí a gente saiu um dia, que era o último dia dela. Só que ela mora em Barão de Cocais. Alguém sabe onde é? Minas Gerais. Minas Gerais, Barão de Cocais. Aí eu encontrei com ela no último dia, saí pra jantar e levei ela na rodoviária. Aí eu falei, pô... Não gemi pro Alan, gemi pro Alan. É de pessoas diferentes. Eu encontrei ela de novo. Só que ela não ia voltar tão cedo. Eu tava com a agenda meio livre, tá ligado? O que que fiz eu? Peguei um ônibus pra BH. Achei que tinha chegado. Depois de nove horas, dentro de um ônibus apertado. Tava sem dinheiro na época. Fui de semi-leito, apertadinho, eu que sou gordinho. Cheguei em BH. Aí eu falei, pô, tô aqui em BH. Aí ela, agora se você vai pra outra rodoviária, a gente tem que vir pra Barão de Cocais. Lá fui eu pra outra rodoviária. Nossa. Aí cheguei no quê? Pertinho, meia horinha, mais três horas de ônibus. Foi ano passado. Aí peguei o ônibus, quatro horas, cheguei no interior lá da p**** de Barão de Cocais. Mano, a cidade devia ter tipo assim, mil habitantes, tá ligado? Aí cheguei, fui subir na casa dela. Aí fui vendo assim, porque ela morava lá, porque ela trabalha em bagulho de... Bagulho que faz obras assim, grandes... Empreiteira? Empreiteira, empreiteira. Ela tinha que trabalhar nessa cidade lá pra fazer as obras. O nome dela, pig? Nicole. Foi na segunda-feira que eu cheguei lá. Aí cheguei, pá, não sei o quê. Ela saiu pra trabalhar, eu fiquei lá, eu fui no quarto assim, só uma janela aberta, sem cortina. Aí eu falei, cara, de noite vai ser complicado. Não tinha um ventilador, não tinha um ar-condicionado. Eu falei, calor do c****. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Fui dar uma roda na cidade. Aí pum, achei uma loja. Olhei assim, promoção de ventilador. Cheguei, comprei lá com um ventilador de seis pá pra ela, pra gente, no caso. Isso porque tava duro, né? Na época, né? Fui fazer o que eu fui fazer, né? Fui fazer o que eu fui fazer, né? Qual andar? Segundo andar. Só que caiu dentro de um valão, tá ligado? Só que o valão era circulado de grade e tinha uma parte que tinha mato. Aí eu falei, o gato deve estar vivo. Nada do gato só aparecer, nada do gato aparecer. O gato só apareceu... Pera, o gato não foi o ventilador que caiu da janela? Um dia depois, que era o dia que eu fui embora. Não encontrei a gata, não vi o gato... Viu a cara... Nossa... Não vi, não. Por causa do gato. Nossa... Eu não nezei também. Bom, gente... Nossa... Nossa... Legal. 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 Só que sempre que a gente saía, eu e umas dois amigos. Eu, o Breno e o Fernando. Sempre que a gente saía, o Breno, ele sempre ia no banheiro antes. Aí, nessa vez, a gente foi juntar pra comer e ele falou que ia no banheiro. E a gente... É que de novo o Breno... Ah, vai. Dessa vez, eu e o Fernando combinando isso, né? Tinha uma regra na empresa antiga, que o elevador, ele era muito velho. Então, pra não desgastar o elevador à toa, você não podia descer... Então, pra não desgastar o elevador à toa, você não podia descer... Só se fosse... Nossa! Só subir! Se fosse do último andar até o primeiro. Então, a gente desceu a escada na frente do Breno, enquanto ele tava indo no banheiro. Foi pra parte de trás da saída da escada, que era atrás da porta, e falou... Mano, quando ele passava, mudou o maior susto da vida dele. Só que, tipo assim, isso, quando a gente foi pra trás do bagulho, era um bagulho muito reservado. Isso, a gente escuta a passo. Aí, a gente falou... Nossa, não era o Breno. Aí, quando a gente escuta a porta abrindo, a gente sai assim... Era o Rivelino saindo da escada, pô. E aí, simplesmente, o Rivelino tomou o maior susto da vida dele. Eu nunca botei essa escada, eu nunca... E a gente ficou sem saber se ria pra c******, porque... Né? Era o Rivelino. Nossa, galera, que desastre. Ou se a gente ajudava ele, porque, moleque, ele se escurou na parede assim, ele fez uma cara, mano, começou a ficar vermelho. Caramba! Vai morrer! Ele vai morrer. Eu e o Fernando, a gente foi, pegou o Rivelino, botou ele sentado na recepção. Pegamos água pra ele, ele tomou uma água... Moleque, desceu a chefia, desceu a galera pra... Nossa, que desastre. De cogitaram chamar ambulância, só que aí ele foi recuperando, igual tu agora, ele foi recuperando... Nossa, galera. Aí ele foi e tá... Mano... E a gente, cara, sem saber o que fazer, mano, é que tomamos um dos maiores esporros da vida. E o Breno nessa história? O Breno tava no banheiro, pô. Tava no banheiro, ele voltou depois, aí depois a gente... Enfim, depois ele viu o que aconteceu e tal. Nossa, mano, pior que ou o Beltrão mente bem ou é verdade isso aí, hein, cara. Mas porra, a gente não calculou que podia ser outra pessoa, a gente esqueceu que tava numa empresa com mais de 300 pessoas. E ninguém pensou que se pudesse ser no timing que seria o Breno, passar outro cara, tá ligado? Quem será que esse cara fosse ser o Rivelino? Enfim, eu nunca tinha contado essa história antes, porque essa história eu literalmente quase fui demitido. Sinto verdades, tá? Não, eu também, mano. Cara, pior que eu sinto verdades, mas eu acho que ele é mentirosinho, Nato. De susto, acaba comigo, por isso que eu tô passando mal, mano. Eu fiquei imaginando o Rivelino, pô, coroa, tá ligado? Ídolo de uma torcida, imagina tu mata o cara, tu tá f*********, cara. Mano, se ele mata o Rivelino... Vamos ouvir a dentada agora. Há muitos e muitos anos atrás... Já tá, já tá, já tô. Bora acabar o vídeo, galera. Trinta e tantos anos atrás. Meu aniversário de um ano. Meus pais iam fazer minha festinha de aniversário. E a gente foi comprar as coisas da festa no mercado. Na volta, estava eu, a minha irmã, três anos mais velha que eu. Vocês põe três anos mais novas? Três anos mais novas é um problema mesmo. Três anos mais velhas que eu, meu pai e minha mãe na frente, e a nossa vizinha no banco de trás. E eu tava no colo dela. E aí, a gente tá voltando, caminho de casa, quando, de repente, um carro na contramão bateu de frente no nosso carro. Foi só um susto. Todo mundo viu se tá tudo bem e tal, não sei o quê. Todo mundo saiu do carro, tá todo mundo bem, todo mundo bem. Quando, de repente, olham pra minha cabeça, e os dois dentes da minha vizinha estão aqui cravados. É isso, cara. Ali, a piscina tá rasa. E aí foi isso, aí eu fui pro hospital, tirei os dois dentes da ca... Pera, calma, o dente... Não é que ela... O dente ficou? Cabeça e ficou tudo bem. Não, não. E a vizinha ficou banguela? Não, as ideias, cara. Viajou. Eu acho assim, pessoal, com todo respeito. Eu acho que todas as histórias aí, eu não sei se é porque, tipo assim, eu tenho um coração muito bom, mas eu tô levando fé, mano. Com todo respeito, eu tô levando fé. Não, meteu louco. Em todas as histórias, tipo... Eu não acho... Meteu louco, meteu... Não, meteu louco, meteu louco. Que seja mentira. Pode ser uma história que seja... Ah, será que a vizinha era mais nova? É a criança, a vizinha? Contada de outra pessoa. Tu leva fé na história da baleia. Eu levo fé na história da baleia porque, tipo assim, é uma coisa que pode acontecer. Mas a história que eu tô levando mais fé é a do pig, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tô ligado como é que é, mano. Eu sou gordinho também. E nós, quando não tem muito pá, muito holofote assim ainda, fica difícil pra nós conquistar uma mulherzinha. Então a gente faz loucura pra ir atrás da gata. Eu trouxe, hein? Entendeu? Então eu tô acreditando em você pelo nosso bagulho comum, tá ligado? Hoje em dia nós estamos melhorzinhos, tá ligado? É sororidade, mano. Eu peguei a visão. Vocês têm mais alguma opinião sobre alguma história? Eu acho que a história... Pô, eu acreditei mais na do Beltrão mesmo. Vamos lá. A do Maciel. Tá, é uma Júlia. Pode ser. A do Chico. Cara, a menina... Tá, pode ser. A do pig, ele meteu o louco, tá? Em nenhum momento ele citou que tinha um gato. Do nada ele fala que o gato caiu da janela, cara. Meteu o louco. Beltrão. Veio forte. Ramon. O Ramon foi pular na pedra e pular na baleia. Nunca. 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 Isso é impossível de acontecer. Nunca. É... E a do Alvim também, Alvim. As ideias, cara. A história do Chico tá muito incongruente. Caralho. É o que? Caralho. 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 Não. Mas eu vou votar no Ramon também hoje. Valeu, Ramon. Obrigado. Valeu, Ramon. Caralho. Foi mentiroso. Caralho. 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 É, tá, tá, tá. Tá. Já pegou minha mãe? Tô desconfortável aqui. Mano, peraí, que a lore dos participantes de aqueles caras não tava sabendo o que rolava, não? Fez o quê, Cléo? Já pegou. Já foi meio inchado, mas calma. Como é? Tem essa história, tem essa história, caraca. Essa foi uma novidade, né? Não, então, eu soube, eu soube, o Cléis falou no final do vídeo do policial. Ah, ele falou? Ele tinha dado esse spoiler aí, uma grande rede que eles têm, porque o Girafa é parente do Cléis, que aí tinha irmão do Girafa, que é irmão do não sei o que, tipo assim, tem umas oito pessoas da família Girafa que já passaram pelo canal e a gente não sabia. Todos eles fazem parte daqueles caras velhos. Ele falou isso no churrasco, conta, né? Caraca, por isso que ele deu um papo nele. Gente, cadê a câmera? Onde é que tá? O Cléis já foi padrasto do menino, do Girafa. Esse canal aqui é que tem aquele negócio... Como é que é? Na do João Cléber não, na do João Cléber não. Nepotismo. Nepotismo, cara. Nepotismo. Bora, bora, galera. Vamos continuar o programa, porra, bora. Eu tenho uma pergunta pro Beltrão. Ô, Beltrão, todo respeito aqui do mundo. Acho que tu é um cara bobo e tal, piadinha e tudo mais. Mas tu não tem cara, assim, empresa, um cara, pô, bem apessoado, articulado e tudo mais, pelo menos o que aparenta ser. Mas tu não tem cara de que, ah, de rolê, acabou assim o almoço, vou dar um susto no meu amigo dentro da empresa. Ele tem cara de quem? Cara, mas olha só. Pô, mas anos atrás, Beltrão não tem trinta, ele tinha vinte e cinco. Ah, dá pra fazer umas loucuras dessas, cara. Tipo assim, ele poderia até ser o mandante dessa ideia. Mas eu não acho que tenha sido... O executor. Ele que fez. Eu posso fazer outra pergunta, na moral? Alguma coisa soprou no meu ouvido? E o Rivelino, nunca contou essa história, não? Ah, eu não sei, assim, ele nunca quis contar, eu nunca vi entrevista do Rivelino também. Nenhum podcast, eu nunca vi essa história em lugar nenhum. Eu acho que ele não deve gostar de contar essa história, porque ele não deve gostar de lembrar disso, né? É. Pessoal, eu levo fé nessa história aí, papo reto. Mas aí, eu tava lembrando aqui, que eu vi aqui a anotação, a história do Maciel. É. Eu acho ela um pouco... Meio... Tá ligado? Porque, tipo assim... Não é nem bagulho piada, é tipo assim, porque... Como? Ele é bonitinho, tá ligado? Padrãozinho. Você é plástica, filho? Já gastou uma nota. Não, então, tá suave. Na época da escola, eu duvido que ele era esse cara que vagabundo, tipo assim, como? Não vou beijar, vou esculachar. Eu acho que isso é a caô, mano. Eu acho que tu podia ser até um pegadorzinho. Não nível Hulk do Chile, mas tipo... Hulk do Chile! Esse é o nome dele, cara! Mais baixinho. Na tua... Ô, tudo tá amando, cara? Ele não tem um colar escrito Chile? Tudo tá amando? Não, mas é, mas isso é passado. Época de escola, época de escola, pô. Época de... Qual é? Pelo amor de Deus. Eu só não levo fé por causa disso. Então, eu acho que tipo assim, com todo respeito, tomar a rédea aqui, como diz o... Mas escrito Hulk, é isso. Então, eu acho que a gente já podia puxar a votação. Não, eu acho que eu vou votar no Daniel só por causa disso. Eu queria mais um detalhe da história do Marcelo, que ele tá passando batidinha. É, mas você achou batidão. Não tem esse detalhe. Eu vou pedir ajuda do universitário, que a gente tá falando de 20 anos, né? Qualquer parada, né? Por favor, uma pergunta pra estabilizar o amigo ali, que eu tô achando que ele tá bem na mentira. Calma, calma, calma. Quinta série, você tava há quantos anos nessa época? Caraca, eu tô me fudendo. Não, não sei, 10, 12? Não sei, não sei, não sei. 12? Não sei, não sei. É, uns 10, né? O meu selinho foi. O meu selinho foi. O meu selinho. Caraca, eu não sei, 10, 12, 12, 12. Ó, eu te amo. Amasso, amasso, amasso. Não sei, juro, não é? BV? No colégio não tinha aquela brincadeira de salada mista e tal? Isso. O meu não tinha, não. Ô, eu nunca perdi meu BV. Tipo assim, quando eu beijei na boca, já foi logo um beijão, tá ligado? Aí foi logo BVL. Não tinha um negócio assim? Eu nunca dei selinho. Tristeza, né? Uva, amassa, salada mista. Salada mista? Salada mista? Salada mista! Não se finja de bobo, não, que você já brincou disso. Assim, ó. Mas tu não bateu, não. Molejão, pô. Não, eu não sei se é maldade que é salada mista. Que isso? É assim, vamo lá que eu vou fazer com vocês. Caraca! Cê vai ter que escolher alguém. Não, escolher não. Tampo o olho. Tampo o olho, isso, isso. Pô, vou tomar uma bençada aqui, mesmo? É esse? Sim ou não? Sim. Nossa. O que que vai acontecer? Então, beleza. Pera, uva, maçã, salada mista. Caraca! 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 Você tacou mal o cara dele, cara. Mas você não esperou se saiu bençando o cara? Não, não. Caraca, gente. Caralho! O Pig veio pra bate, cara. Não, vamo fazer direito. Não, vamo fazer direito. Não, vamo fazer direito. Não, vamo fazer direito. Eu sou dentro, eu chico e você. Eu acho que a história foi o seguinte. A menininha chegou pra dar um beijo nele. Ah, não sei que dar um beijinho. E aí, quem saiu? Cara, vocês lembram deles na entrevista, né? É... Correndo foi ele. É, exato. Ele falou isso aqui agora. Ele falou isso aqui. Eu acho que ele saiu correndo, irmão. Puxa aí. Quem vai puxar aí? Puxa aí. Puxa aí. Vai, filho. Eu não voto no Maciel ainda. Eu tô achando a história do Chico muito estranha. Mas agora ele deu uma embolada aqui com esse bagulho que o Clash falou. A idade, ele não soube falar. E, mano, eu acho muito estranho isso. Que é uma parada marcante quando a gente perde o BV, mano. É igual a primeira vez que... Que é vagabundo... Vai, Hulk do Chile. Eu tô achando que essa história é totalmente verdade. Só não foi ele que deu o susto. Eu tô achando que cada um tá contando a história do outro. Tá legal. É, também tem isso. Também tem isso. E eles sabem o que que é verdade. Obviamente que é... Mentira. Eu pergunto pra vocês uma coisa. Como é que eu tô contando a história de outro suno que trabalhou nessa empresa fui eu? Não, porque o Kazé ele trabalhou também. Será que o Kazé não quase matou o Rivelino? Outra pessoa, os amigos de lá, entendeu? Então já caiu a teoria de vocês de merda. É bom pra gente se sentir também menos burro. Sim. Né? Porque a gente sabe o que acontece com todo mundo. Mas dá uma raivinha também, né? Dá... A gente vê aí as notícias assim, né? Exato. Eu senti raiva de outros vídeos. Eu vendo o processo ali enquanto tá acontecendo, eu tô com raiva de outros vídeos que a gente fez a mesma coisa. Mas serve pra provar também que... É, o estagiário, né? A cabeça se embaralha. É loucura. Bom, meu voto é no Beltrão. Eu ainda tô naquela teoria da dentada ali. Eu tô do Fusca, cara. É. Eu sou... eu sou tia Fusca. Alvinho, Alvinho também. Alvinho tá estranho. É. Eu sou tia Fusca. Ele falou com muitos detalhes. Meu voto é no Velho. Alvinho. O meu voto é no Velho também. Só pra ser unanimidade. Eu gosto de tudo pra c... E essa rampa hoje tá boa, Zona. Vai embora com ela então, vai. Que aqui tá cheio. Tá bom, Zona. Legal, legal. Maravilha. Valeu, valeu, Alvinho. Ai, tamo avançando, hein? Vamos lá, Checo. Você falou que era amigo do Alan, né? Como é que era o trabalho de vocês? Era o próximo? É, então, na... Hoje a gente é amigo, assim, por exemplo. A gente tem contato e tal. Na época eu nem tinha muito contato com o Alan. Conhecia, assim, mas ele nem frequentava todo o Discord, né? Então, assim, tava ali junto, já tinha algumas vezes entrado o Discord, conversado, né? O que tinha em comum é... Éramos amigos do Cazé e às vezes fazíamos live com o Cazé. Quem foi que pediu o aplicativo? Eu. E ela nem ouviu o piloto perguntando o nome. É, eu ia falar, mano, em nenhum momento da noite o nome foi citado? Eu já parei inúmeras vezes pra parar pra pensar, tipo assim, se em algum momento, tipo assim, ela falou alguma coisa pra eu perceber que ela tava me achando o Alan. Mas eu acho que parando pra pensar, assim, tipo assim, a gente começou nessa brincadeira de chamar amorzinho, amor, sei lá o que, bababá, pra dar migué, sabe? Migué no bom sentido, né? Não começou de mim. Ele se entrega, cara. Ele se entrega. Não começou de mim, porra. Não começou de mim. De migué. Como é que ela confundiu? Ela tinha um contato? Ela visualizava vocês dois? Como é que era isso? Eu não sei se ela me via. Talvez ela só visse o Alan. Eu não sei se ela me via. E também não sei, parando pra pensar agora... Mano, mas olha, essa parada de confundir criador de conteúdo é um negócio que acontece, viu? Tipo, às vezes você acompanha de pouquinho e só ouve a voz. Às vezes vem gente achando que eu sou galagô, tá ligado? Frequência ela viu a... Isso acontece com uma certa frequência. Alan também. Eu acredito no Chico Moedas. Essa é uma frase bem pesada de falar, mas eu acredito nisso. Eu acredito no Chico Moedas. E o Pinho? Eu te parei, cara. Eu acredito nele. É sério, não é nem piada. É sério. Eu acredito nele por isso também, cara. Foi a primeira vez que tu fez isso, Pig? Viajei pro outro estado? Sim. Ai, Clash. Caposo de polícia igual a tua. Você é o carro. Você é o carro. Cara, eu... Eu confundi o galango Galax. Tá vendo? Olha lá. Eu acho que a história do Pig é a história do Beltrão mais novo. Caraca. A história do Pig é a história do Beltrão mais novo. Teoria. Pera, o Beltrão que viveu esse amor? Teoria da... Amor bandido do gato? Inspiração. Sabe por quê? Ó, vou falar. Quando ele tava contando a história, ele falou assim, ah, não sei o que ia circular. Aí ele olhou pra cara do Beltrão. Beltrão riu e falou assim, ah, cercado. Ele, ah, não vai contar a sua história. A história é sua. Eu confundo as palavras. Eu só tô me defendendo aqui rapidinho, já que meu nome foi citado. É porque ele falou circulado pra falar cercado. Eu ri só dessa confusão. Ah, tá. Gente, eu vou no Pig. Pra mim, a história não é dele. Esse mano aí que falou, vou no Pig, a história não é dele, é um dos primeiros vídeos daqueles caras, não é? De maciço. É, eu também. Eu gosto muito de você. Eu acho que você tá contando a história do Baby. Tem história na minha cabeça. Faz super sentido ser ele. Eu não tiraria o Marcel agora. Pô, a menina beijou ele e saiu correndo, pô. É o da dívida. Ah, é o Fipa, é isso mesmo. Eu acho, com todo respeito, que essa história faz mais sentido que o Pig. Aí, irmão, tu tá comigo ou tu não tá comigo? Não, eu tô, mas tipo assim, pode ser uma das histórias tuas, tá ligado? Não, faz isso com o Pig. É um cara vivo, ó. É um cara vivo, ó. Que isso? Não, mas eu gosto muito de você, mas eu acho que eu vou votar em você também agora. Vou votar no Maciel. Eu e o Girafa votamos no Maciel. Eu vou votar no Chico, cara. Chico. Eu vou votar no Pig, só pra ver como é que ele reage. Pig. Tô tranquilão. É, é, é. Eu vou de Pig também. Pig. 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 Eliminado. Pigzada XD, cara. Não tiraria o Pig ainda não. Acho meio esquisita a história do gato? Acho, mas... Mas não sei. O Pig, pra mim, ele tem uma carinha de que viajaria 12 horas de ônibus pro interior de Minas Gerais pra conhecer uma menina, tá ligado? Tá ligado? Essa parte eu botei muita fé, cara. Tá bom. Valeu. Fizeram merda, tá? O cara é romântico, a gente não pode tirar o romântico. Tipo assim, mano... Pô, é. Acho que a gente vai errar, hein. Cara, eu como bom... Olha lá, mano. Tá rolando um clima aqui, pigzada. O entrevistador que sou, é assim que a gente é classificado? Beleza. Ficou bastante. Quero fazer uma crítica a eles. Me eliminaram sem falar direito comigo. Me perguntaram só a minha história. Não perguntaram uma dúvida, tipo assim, mais afinetada. Aham. Mas tá bom. Não eliminou... Eu acho que duvidaram do seu amor, né? Duvidaram da capacidade do seu amor, tá ligado? O amor é forte, galera. Maciel Chique Belt. Eu teria tirado Maciel nessa. Depois tirava o Chico, deixava Belt e Pig pra final. Maciel. Oi. Você achava a menina bonita? Não achava ela bonita? Não, era bonita, era bonita. Era bonita. Mas você ficou ali na defensiva. Sempre muito tímido. Aí quando começaram a fazer o circulozinho, tá? Beija. Cagou nas calças, mano. Eu te entendo, Maciel. Cu de mel. Beija, beija, beija. Aí eu fui ficando cada vez mais vergonhado. Nossa, Maciel. Eu já passei muitas vezes por isso, cara. Às vezes eu tava andando e tava na... Ih, caiu, voltou. Uma vez eu tava no ano novo, de 2015. Tinha o quê? 16 anos. Tava andando com a menina na praia. Tava andando assim no grupinho, pá, não sei o que lá. Tava pintando aquele clima. Sabe aquele clima tipo assim, os dois que é, mas quem que dá o primeiro passo ninguém dá, porque é dois cabaços? Então. Aí, mano, meus amigos numa tentativa de ajudar, né? Tipo, nós tavam andando na praia. Acho que sei lá. Éramos dois, três... Era um grupo de umas oito pessoas. E aí eu e ela. Do nada, mano. Do nada. Os seis começam a correr assim. E aí, tipo, fica eu e ela pra trás assim. Claramente era pra, né, ficar os dois sozinhos e pá, não sei o que lá. Só que, mano, dois cabaços. Eu entrei em choque, não sabia o que fazer. Porque... É... É... Vamos correr lá pra ver o que que é. E sair correndo junto, galera. E sair correndo junto. É foda, mano. Nossa, eu era muito cabaço. Eu ainda sou. Tímido, mais tímido. Ela foi lá e tão... É, só que eu era o núcleo BV da história, né? Ela não. Ela já tinha beijado outras pessoas. Tímido, pra ser revistado pelo policial. Tão, mas pelo que eu entendi... E aí eu posso estar enganado da minha interpretação no dia. Ela correu, tipo assim, de meio que... Nervoso. Não, ela não queria ter me beijado, tá ligado? Ela me beijou e isso saiu correndo. Ela não era BV. Não. Ela que tomou a iniciativa. Sim. Se arrependeu e saiu correndo. Sim. Bissura. Bissura. Tem dois investigadores. Botei ele e o Cláudio, tá ligado? Estrago. Eu tenho meu favorito, pra mim, Chico, o Grande Moeda, está falando a verdade. Eu acho que o Chico tá falando mentira. Por que que você acha que ele tá falando mentira? Ah, a história, pô, os dois trabalharam... Pô, home office... Cara, olha só, posso dizer uma coisa pra vocês. Não deveria, tá? Vocês já estiveram aqui, certo? Vocês... Tão vendo a história sendo desenrolada e vocês sabem perguntas que quebram a história de vocês, certo? Por mais que sejam verdadeiras, vocês sabem perguntas que deixam vocês confortáveis. Beltrão, tô tentando que nada. Vocês têm que buscar essas perguntas. Que que é isso, Beltrão? É isso, eu tô vendo os caras em choque, pô. Não consigo, é mais forte que eu, velho. A tua história, Beltrão, é muito fechadinho. Perfeito. É muito fechada, não tem muita pergunta pra fazer. Exatamente. Qual foi o Chico? Foi uma reuniãozinha mini, né? Fui levado pra uma sala, eu e o Fernando. O Breno não tava envolvido na história, acabou que ele escapou dessa. Deu sorte, mano. Porque realmente não teve culpa nenhuma, né? Ele ia tomar um susto, então... Cara, assim, eu não vou lembrar exatamente as frases que foram ditas. Mas, pô, foi aquela vibe de tipo assim, pô, vocês sabem o que vocês fizeram? Vocês têm noção do que vocês fizeram? Vocês têm noção do risco que vocês correram? Vocês têm noção do que isso poderia ter causado? Vocês têm noção de que isso não é um ambiente pra isso? E vocês quase fizeram um bagulho muito, muito sério, tá ligado? Chico, ó, vou fazer uma pergunta pra você. Ela confundiu teu nome quando? Quando ela te chamou de Alan? Na saídinha, né? Saindo do lado de casa. Saindo de casa. Você contou pra ela que... Não contei. Não contou? Não contei. A menina ainda acha que tomou uma galada do estagiário, cara. Olha aí, né? Nunca? Não, nunca. Já encontrou essa pessoa? Pior, não peguei contato, nada, assim. Nunca mais encontrou essa pessoa na vida. Foi uma mulher, cara. Tava todo mundo muito bêbado, sabe qual é? Num lugar de pessoas íntimas. Ela foi embora muito cedo, tá ligado? Então, tipo, acabou que a gente nem pegou contato, nada. Cara, olha só. Vou falar um bagulho aqui. Cara, pra mim, o Beltrão é o chefão, mano. É a última fase, tá ligado? Enquanto o Beltrão fala, o Maciel, que ele gosta, fala assim. Não, a tua boquinha... Eu gosto. A tua boquinha... A boquinha dele tá assim, ó. Querendo rir, Chico, ó. O Chico não consegue olhar que ele ri. Cara, botaram o chefão pra enganar nós. É, a gente sempre tem teoria também quando a gente tá nessa mesa aí. Nem sempre elas tão certas. E eu falo legal. Pra mim, Chico Moedas, dono da verdade. O chefão querendo... Ai, articulado e que não sei o quê. Mentiroso, safado. E você não me dá, não. Que essa história é mentira. Tu que correu no flow, garoto. Mas vocês tão dizendo o seguinte. Vocês já tão terminando dizendo que o Chico é o verdadeiro... Não, não, não. Tô falando pra te tirar. Eu não, eu não. Tô perguntando, pô. Tô perguntando. Tá querendo influenciar as coisas aqui. Fica nervoso não, parceiro. Mano, vamos falar o português claro. Vamos falar o português claro, com todo respeito. Tu é um moleque bom, tá ligado? Tu sai muito pra beber? Hum, não. Esse cara sai todo final de semana. Eu saio todo final de semana. Nós enchem a cara no bagulho. Nós sai com os outros. Nós não sabemos nem o nome. Vai pro lugar, tá ligado? Acontece as paradas, mano. Nós não perguntamos nem o nome da pessoa. Cara, tu tem que parar e falar isso. Tô casado agora. Não, agora sou. Mas a gente... Meu mano, o Hulk do Chile, ele vai se... Ele vai se animando e vai falando mais do que ele deve, né? Assim, a antiga, mas a gente tem... A vida faz vida, né? A vida faz vida, né? A vida é o terceiro antigo. A gente já viveu o bagulho, entendeu? Então, eu acho assim, pra tu pegar a visão, sai hoje comigo que tu vai entender como que a história dele pode ser verdade, entendeu? Vou te levar no jacaré, tu vai dar um corte nesse cabelo disfarçado. Vai ficar pica, meu mano, cara. Aí você vai entender que o Chico Moria pode tá falando a viagem. Tudo é casado, cara? Vai sair com o cara hoje? Mas a minha mulher vai sair junto comigo também. Aí, mulher que já... Legal. Legal. Tu acredita no Beltrão? Eu acredito na história dele, mas eu acho que não foi ele que fez. Porque ele não tem esse perfil. Olha, dito isso, puxar a votação aqui. Maciel. Eu, TT, calorie 7, 2.0 agora com o cabelo. Eu voto em Maciel massiva para mentiroso. Eu voto no Maciel também. Eu também, eu vou no Maciel também. Com certeza, o cara ama, cara. O cara é romântico. É, eu também acho que foi o Pig. O cara comprou um ventilador pra mulher, cara. Cara, eu boto fé também que a do Pig não era tão mentira assim, não. Também acho. Tá bom, dito isso... Dito isso, vou comparar a história de Guilherme Beltrão, mas eu acho que o Maciel tá errado, tá mentindo. Vou no Maciel também. Põe, relator. Achando que é o Chico, mas vou no Maciel. Eu vou no Beltrão, só pra frente. Eu vou acompanhar o relator. Eu vou de Chico. A relator é quem? É o Chico? Ah, o TTK. Então eu tô fora, né? É isso, Maciel. É o Maciel. É o Maciel. Dá uma olhadinha para ele. Valeu, Maciel. Falou a verdade. Vamos ver, vamos ver. Safado, mentiroso, safado. Eu queria fazer mais uma pergunta pro Chico. Essa menina não trabalhava lá. Acho que não, acho que não. Convidada de quem lá? Você falou que era uma festa pra íntimos. Fecheada. É, íntimos assim. Era da marca de roupa. Lançamento de uma camisa. Devia ter, sei lá, 60 pessoas, tá ligado? Tá, tá. Sente o mal depois? Me senti porque assim, você acha que tá rolando uma parada que até rolou, né? Porque ela trocou ideia comigo, enfim. Mas não é, né? Foi muito ruim tu saber que a pessoa tá, né? Começou o papo achando tu falando com outra pessoa. Ela sabe que o Alan é Vasco, então ela tem um mínimo de profundidade sobre o Alan. Sim. Como que ela não sabe que o Alan é casado? Não, porque às vezes... É porque o meme é bom ponto do meu mano set. Mas, live do Casimiro, ele vai falar sobre o Vasco. Não necessariamente ele vai falar sobre a Elaine, que é a mulher do Alan, do estagiário. Tá ligado? Tipo assim, é muito mais fácil você saber que o estagiário é Vasco do que casado. Porque eles falam sobre o Vasco três vezes por minuto, não? E aí tipo assim, isso em nenhum momento isso é falado. Gente, eu sou fiel, gente. Isso não passa na minha cabeça, cara. A mulher vai fazer o bagulho tranquilão. Valeu, Vascão. Sei que tu é casado, mas tipo assim, eu não vou comentar isso 24 horas. Porque eu tomo aqui no... Tá ligado, mano? O Vasco é a primeira coisa mais sincera dessa parada. Que hora que ela foi embora? Pô, foi umas oito e pouca, assim, mano. Eu não acredito no Chico e no Beltrão. Eu quero quebrar esse ciclo. E eu acho que... Tá, pera, é pra decidir quem ganhou, né? Quem tá certo, quem mentiu, quem tá... é verdade. Pô, o Belt não é o Beltrão nem o Chico, mano. Não é o Beltrão nem o Chico. Esse aqui é foda, cara. Porque o Beltrão tá metendo louco. O Beltrão, ele só é um bom mentiroso. Mas não faria um bagulho desse, não. E mais. O Chico. Pode ser o Chico. Mano, pra mim é o Chico ou o Pig, cara. E o Chico tá falando a verdade. Eeeeeee 101 Vamos! Meu voto é que o Beltrão tá falando a verdade, cara. Hum. Mano, eu vou sustentar minha... Minha posição na marra. Chico tá falando a verdade, o Beltrão me tirou. Isso aí, eu também acho. E aí, que que tu acha, Girafa? Diferente de vocês, eu... Acho que é muito possível a história do Beltrão sur heredade. Mas aí também a gente vai ganhar esse programa. Qual é a história do Beltrão? Não vai ser, né? Obrigado, Fipa, caralho. Gosta inteiro pra caralho. Tu é p***. Onde a gente pode menos perguntar com o Beltrão, cara. Não tem muita... Não, mas independente se for mentira ou a verdade, eu ri pra c***. Se ele fala que tá querendo fazer isso, eu ri relino. Ai, que história boa. Eu acho que eu não acreditar. Mas com o amigo, eu acredito. Gente, é muito difícil tá aqui. É muito difícil tá aqui. Vocês acham que é fácil. Eu achava que era fácil pra eles eu tá ali falando, enganando, mentindo. Mas tá aqui, é muito difícil, mano. Gravou isso, né? Gravou isso. Que loucura, mano. Eu acho que nem eles, mas já que tem que ir em alguém, eu vou no Chico Manos. Quero ninguém me culpando no final também. Ah, que não sei o que lá, que o TTK falou. Eu fui no meu coração, irmão. Não vem? Mano, eu vou... Ai, entre os dois eu vou de Chico, mas no geral eu vou de... Eu vou fazer essa loucura, hein, mano. Eu vou de Pigzada XD, cara. Eu vou de Pigzada XD que derrubou o gato da menina. Isso é cara do Pig fazer, mano. Cara, aí viajar 12 horas de ônibus pro interior de Minas Gerais pra conhecer a menina. Ir na loja, comprar um ventilador, derrubar o gato da menina. E nem ver a gatinha da menina, né, cara? Vem, não. Cara, Beltrão fez isso. O Beltrão, o Pigzada fez isso. Então a gente acredita no Chico. Então, pelo que parece, né? Mano, é a cara da história do... Nossa, foi Chico Moedas. Acho que a gente cometeu um erro de tirar o Pig, galera. Você tá falando a verdade. Íntegro! Chico Moedas. Verdade. Agora a gente vai chamar os outros participantes e vamos anunciar quem é o verdadeiro. E aí? Vai estar... Todos aí, agora vamos saber... Cara, é o Pig, tá? É o Pig. É o Pig. É o Pig. Ele tá muito risonho. É o Pig. Verdade aí, por favor. Pode andar pra frente, Pig. É o Pig. 100% é o Pig. Vou ficar aqui olhando pra vocês, ó. Vou dar um passo à frente aí, ó. Aaaaaaah! Safado! Eu não falei, cara! Faz sentido. Eu não falei, cara! Mano, caralho. Eu não falei, esse é meu parceiro! É meu parceiro, pô! Eu vou dar um abraço nesse cara. Eu não falei, meu parceiro, pô! Mano, eu não falei, esse é meu parceiro, pô! É R$6,00, cara! Vocês não tem que... Quem é duro? Eu não f*** pro ventilador! Eu falei, eu falei! Fazer a parte do vídeo que todo mundo fala a verdade. Então eu vou começar, então, já que vocês falaram da minha. Vai! Tô lendo a história da verdade, tirando o fato de que eu cheguei a dar o susto no Rivelino. A gente tava nesse quartinho, esperando o Breno sair, eu e o Fernando. Quando a gente ouviu o passo, a gente tava pronto pra ir, só que na hora o Rivelino falou alguma coisa. Quando a gente ouviu a voz dele, a gente desistiu de dar o susto. Cara, eu quero muito saber a verdadeira história do Chico, né? Pô, por favor, mano. Por favor! Do Alvim, tu ameaçada aguentada também, engraçado. Não teve mulher, não levei mulher pra casa. Foi um cara que eu fiquei conversando uma hora nesse evento. E eu fiquei conversando uma hora e ele, no final, se despediu. Valeu a mão. Sacanagem, cara. Cara, comigo, na verdade, essa história aconteceu com amigo meu. É, essa é a verdade, né? Fazer isso também, mano. Fapo reto. Até porque é só a história da baleia, mano. Vai, qual é a verdade nisso tudo? Fala lá, boa parte dela é verdade sim, tá ligado? Tipo, a gente tava correndo e realmente a gente encontrou a frente, tinha realmente uma baleia encalhada. Não teve esse lance de tentar pular, do João Carlos tropeçar, pá, mas rolou essa parada mesmo, a gente encontrou lá. Alvim, por favor. O acidente aconteceu de fato, só que... Mas a vizinha não cravou os dentes na cúca da moleirinha do bebê, né? Que não perdeu o dente. Não ficou dois dentes cravados na minha cabeça. É uma criança com um ano com dois dentes, gente. Pô, por favor. Todo respeito... Mas rolou a batida no carro, bateu e tal, mas foi tudo... Era um fúsico azul. Mas, gente, sabe quem mandou muito bem mesmo? Foi a Ruffles que juntou toda essa galera aqui pra fazer esse vídeo maravilhoso. Maravilha, hein, cara. E isso, vamos ver essa onda e curtir novas experiências, pô. Mas, gente, ó, queria agradecer de novo, principalmente... Valeu, cara. Que nos ajudou a bater a merda de dois milhões de despedidos. Valeu, que guisada. Valeu, cara. Valeu, viu? E que a grande verdade é o seguinte. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, né? Então, é isso. Valeu, cara. Se você cumpriu no próximo vídeo, um beijo. Beijo! Hoje tem uma escolha de futebol em Benfica. Tem um perfil, assim, um pouco... Geralmente, uma pessoa um pouco mais alta joga um pouco mais recuado. Ou atacantão, né? Tu é algum dos dois? Atacantão. É o atacante, ele tem que ter carinho com a bola. O migo é mais na porrada mesmo, assim. Fernanda Gentil! Vamos lá na rede. Elisa, chegamos numa... Nossa, Fernanda Gentil é foda, mano. Essa movie é foda, tá? É só um gigante. Tá sentindo? Queremos ir embora. Sabe qual é agora a prova? Driblar o alvinho e fazer gol no Marco Aurélio. Cadê o Marco Aurélio? É o melhor goleiro do Brasil. Todos lá. Tava treinando? Tá. Quando tava no futsal, quem era tua reserva? Falcão. Já tem muito tempo. Minha vó já foi maravilhosa também. Bom, e pra você que foi com a gente até o final... Valeu, Maciel! Se inscreve, compartilha. Valeu, galera! Comenta também. E um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!